Olá pessoal, bem-vindos a mais um ModoTip, aqui na Betopédia, fala-vos o Pedro Ribeiro, vou lançar agora aqui o grande jogo da jornada, apesar de haver um vitória de suporte, o grande jogo da jornada é o Benfica-Braga. Estamos a falar do Benfica que a par do Porto tem nominado nos últimos campeonatos e estamos a falar do Braga que foi terceiro classificado no ano passado. Portanto, aqui espero o que é golos dos dois lados, ataques fortes, equipas mais fortes ofensivamente do que defensivamente, equipas que concentrar-se apenas neste jogo, nesta última jornada da Liga Europa. O Benfica jogou muito tempo com 10, poderá pagar um pouco esse preço em termos físicos, mesmo tendo gerido, não fez uma gestão assim como eu estava à esfera, pensava que ia gerir mais, sinceramente. Pensava que o Benfica ia mexer ainda mais, que mexeu no 11, mas ainda assim foram algumas alterações que o Jesus fez, e bem, porque tinha 6 pontos e o que interessa o campeonato. O Carvalhal fez a mesma coisa, mas jogou contra um adversário de outro nível, levou 4 e foi um resultado perfeitamente normal. Mas aqui o cenário é diferente, vai encontrar o Benfica que, sem bola, pelo aquilo que temos visto nos últimos tempos, tem sido frágil, equipa pouco agressiva, e o Braga, naquelas transições que costuma fazer, com o Galeno, o Paulinho e o Madeiros tentado bem, acredito que irá fazer mal, se não é a beleza do Benfica. Mas, por outro lado, o Benfica também é forte ofensivamente e irá marcar. Se me perguntarem o resultado que eu espero, um 2-2 ou um 3-2 para o Benfica, por aí. Por isso vou lançar aqui o over 3. Está no par, está a 2. Se houver 3 golos apenas é devolvida. Se houver 4 golos, aposto é ganho. Um abraço.